Campeonato Carioca, oferecimento, profetize nos confrontos do Carioca na Bete Nacional. Betano, aposte no que você acredita. Seja super com a Super Bete. Vivo Fibra, vem com internet premiada pra família toda. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. E Grupo Eugente